e aí pessoal beleza aí ó servicinho nós estamos fazendo aqui no cargo estourou o retentor do cubo melou óleo para todo lado aí onde nós desmontamos tudo é uma lavada mas ainda está sujo muita sujeira muito óleo daqui a pouco comprar mais um produto de um solopom para dar mais um grau aí já aproveitar da lavada por baixo tudo aqui e o óleo para todo lado aí ontem tava chovendo não deu para mexer muito mas hoje não termina e aí ontem hoje caminhãozinho tá aí parado e logo fica pronto a roda tá ali guardado aqui dentro peça ele tá o baixinho e já já fica no jeito para nós voltar a trabalhar e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.